Galera, eu sou o Barruque e vou estar fazendo o vídeo unboxing de um cooler, certo? Provavelmente vocês já sabem qual que é porque vai estar no título do vídeo. E chegou uma outra coisa interessante também hoje aqui, ó. Chegou o SSD da PNY de 500 GB. Eu não fiz vídeo unboxing dele porque basicamente na sacola só tem o SSD, né, na embalagem que ele veio aqui. Ele tá dentro da embalagem dele aqui, tá? O SSD da PNY de 500 GB para o outro PC. Então vamos lá. Quero agradecer aí ao JR pela moral. JR, muito obrigado pela força. Vou agradecer também a galera que participa das lives. Vambora pro que interessa, pessoal. Tô abrindo aqui com a minha tesourinha dos unboxings. Vou estar abrindo aqui o pacote. Eu escolhi esse cooler aqui, galera. Eu vi uns testes dele, achei bem interessante. É o Game Max, se não me engano. Acho que é o AG, alguma coisa assim. Vamos lá então, ó. Está abrindo ele aqui. Comprei ele na Amazon. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Pra caso alguém tenha interesse em estar comprando através do meu link. É meu link de afiliado da Amazon. Beleza? Ó, vamos estar tirando ele aqui. Ele é bem grande. Eu não sei como é que vai ficar a questão da... Ih, gente, eu tô fazendo um barulhão aqui. Desculpem. Não sei como é que vai ficar a questão da iluminação. Porque tá meio que tá com sol, tá com nuvem tampando. Então vamos lá então. Ele veio muito bem embalado. Muito bem embalado mesmo. Esse aqui é o modelo de duas fãs, galera. Ó, caraca, embalaram bem mesmo. Olha que legal. Ai, tá ventando, galera. Galera, tá um calor. Onde eu moro. Tá muito quente, galera. Mas tá quente demais. Ó, já veio com um buraco aqui que eu vi, ó. Ó. A embalagem. Beleza, vamos lá. Eu não ligo pra essas coisas não, galera. Às vezes acaba... Acaba realmente, né, tendo alguma... Um transporte, né. Ainda mais que ele veio num pacote tipo... Uma sacola, né. Então vamos lá então, galera. Aqui, ó. Um buraco aqui na caixa. Certo. Não veio com nenhum lacre aqui o cooler. Vou estar abrindo ele aqui. Ui. Ó. Eita, já começou. Já começamos aqui. Começamos bem. Vem uma pasta térmica da... Da Deepcool. Certo. Ah, ele vem com extensor, galera. Ah, eu tava precisando do extensor desse aqui, ó. Acho que é pra poder ligar a outra fã, né. As duas fãs, na verdade. Vamos ver de qual é que é esse aqui. Porque ele tem duas fãs, né. Geralmente eu coloco uma na... Na própria placa-mã pra ela controlar. E a outra pra controlar o... O processador. Achei legal essa base dele aqui, ó. É bem firme. Essa de trás. Vamos dar uma olhada. Vamos pro seu vídeo unboxing um pouco mais demorado, galera, hoje. Gente, provavelmente o tom da cor aqui vai estar um pouco... Talvez esteja alterando. Porque eu botei um filtro ali. Porque se deixar... Tá muito claro aqui no quarto. E acaba estourando. Isso aqui que eu achei legal, ó. É de metal isso daqui. Isso aqui eu achei bem bacana. Aqui nós temos a base que fica atrás. Isso aqui é pra processador Intel. Pelo que eu vi, isso aqui dá pra colocar no próprio suporte da AMD. Por esses furinhos aqui, ó. Certo? Esse cooler, galera. Ele vai ser... Não vai ser pro meu 5600X. Vai ser para um outro processador. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Pegar as presilinhas aqui. A paradinha aqui, ó. Isso aqui é pra poder ligar as duas fãs. E um conector só da placa-mãe. Acho isso aqui bem legal. Pro extensor. Eu vou ver como é que eu faço. Se eu deixo os dois na placa-mãe. O legal de deixar aqui é ficar com a mesma rotação, né? Vem uma pasta térmica aqui da Deepcool. Legal. A pastinha térmica. Maneira. Eu já tô com um monte desses potinhos de pasta térmica guardado. Ah, aquelas paradinhas... Antivibração pra colocar nos coolers. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Veio seis. Ué. Veio seis. E nós temos dois coolers, né? Duas fãs, na verdade. Vamos lá pro que interessa. Aqui nós temos o manual. É o AG400+. Beleza. Eu gosto de fazer vídeo unboxing. Eu gosto mesmo. Porque como eu falei, eu não fiz o vídeo unboxing do SSD, galera. Porque basicamente só vem isso aqui na embalagem. Tá vendo? Eu mostro aqui pra vocês aqui que eu tô... Eu já pego e já falo. Uia. Nossa, ela é bonita, hein? Ai, ai, ai. Desculpa, gente. Eu tô batendo toda hora no microfone aqui. Ui. Nossa. Galera. Hum, esse cheiro de novo é maravilhoso, galera. Nossa, sério mesmo. Então, nós temos aqui o cooler. Vamos dar um salve em especial pra galera que participa das lives aí. Só força, galera. Obrigado mesmo pela moral sempre. Vamos dar um salve aí pro Lipe. Coruja, Lucas, Mikael. Galera que tá sempre com a gente aí. Tocando ideia. O Lipe tem um cooler desse aqui, mas ele é um modelo um pouco diferente. Nossa. Caraca, ele é bonito. Olha só, galera, o tamanho dele. Vem aqui. Ela é grandaça. Ah, vou botar perto do controle de Xbox aqui pra vocês terem mais ou menos a proporção aqui. Só pra vocês terem mais ou menos uma noção, ó. Aqui é um controle de Xbox, ó. Um do lado do outro. Vocês veem o tamanho aí. É gigante mesmo. Olha uma pilha do lado aqui, ó. Do lado de uma pilha. Lucas. Isso aqui é pra você, ó. Lucas é o Browning que participa das lives aí, ó. Olha aí. Olha o tamanho dele perto da pilha. Eu sei que você vai ver esse unboxing depois. Lucas gosta de ver vídeo unboxing. Então, ó. Pede uma pilha, ele é bem grandão. A fan dele, galera, é de 120 milímetros. E ele vai refrigerar um processador bem interessante, galera. Vai tá chegando aí. Quando chegar eu faço os vídeos direitos, os vídeo-testes. A pegada da fan aqui é bem maneira. Tem questão de peso dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu sempre gosto de fazer esse aqui pra ter mais ou menos uma noção. Não, até que ele não é tão pesado, não. Ele vai ficar na placa amanhã sim, no caso, né? Assim, ó. Ah, bem interessante, mano. Não, eu acho que é 4. Deixa eu ver se fala o peso dele aqui na caixa. Flow... 748 gramas. Eu não sei se é só ele ou se é a caixa. Ele funciona em... AM5, AM4, LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155. Repetindo. Ele funciona no Intel LGA 1700, 1200, 1151, 1150 e 1155. Não vai dar pra mostrar, não. Acho que a câmera não vai captar isso aqui, não. É 700 e poucas gramas. Eu achei muito bonito, tá, galera? O cooler aqui, ó. Atualmente eu utilizo ali um Cooler Master 512, se eu não me engano ali, o modelo dele. Eu utilizo duas fãs nele, no que tá ali. E eu coloquei duas fãs de... Do Watercooler H100I que eu tinha. E fica muito legal a temperatura do 5600X. É tanto número de processador, galera, que eu acabo errando às vezes. 5600X, 5700, 5800. Achei legal aqui. Eu vi que o fluxo de ar dessas daqui são melhores do que aquela lá. Eu tava olhando isso daí. Achei muito bonito, galera. O cooler. Ele tem... A base dele aqui... Eu não vou remover agora, não. Por causa que eu vou deixar pra onde é que eu tirar. Mas embaixo aqui ele é cobre, tá? Por baixo aqui. Esse aqui também é cobre. Só que é um estilo de cobre niquelado. Pelo que eu pesquisei, é pra... É tipo, pra poder não ficar oxidando. Uma parada assim. Mas não interfere na questão do... Da temperatura. Pelo menos até onde eu pesquisei, não, né? Então, ele é muito bonito. Ele é grandão, olha só. Acho que vai dar uma cara legal pro PC lá. Quando eu for... Quando tiver tudo pronto aqui, o setup. Tiverem chegado as peças todas. Eu vou fazer um vídeo mostrando meu setup pra vocês. E eu vou deixar o link desse cooler aqui na descrição, tá, galera? Pra quem quiser... Tá adquirindo ele aí. Muito legal. Vem com as paradinhas aqui, né? E veio com o cooler. Pra poder instalar ele é bem tranquilo. Parafuso isso aqui na parada do AMD lá. Essa parte aqui. O AMD lá. Encaixa ele aqui e parafusa ele aqui com esses negócios aqui. Achei muito legal. Eu vou ter que tirar uma fan aqui, ó. Vou ter que tirar essa daqui. Pra eu poder parafusar. E eu vou deixar com os dois. Porque cooler pra mim... Air cooler, para mim... Tem que ter... Esse push and pull, né? Ele puxa e empurra. Assim, ó. Tem gente que não liga. Eu ligo muito pra isso, tá? Eu gosto de uma fan jogando ar e outra tirando. Sempre gostei. Não gosto de deixar uma fan só, não. Por isso que eu optei por esse aqui. Esse aqui saiu, acho que, R$19 mais caro se eu tivesse pegado o que vem com uma fan só. Ah, já que eu ia pagar, eu falei, não. Começou só do dois, né? De qualquer jeito, se eu comprasse com um só, eu ia colocar outra. Mas ele veio com as duas fontes idênticas. Tem um fluxo bem legal. Então é isso aí, galera. Deixa eu ver se eu só consigo tirar essa parada aqui. Vamos ver se é difícil tirar. Vamos ver. Ih, rapaz. Depois eu mexo com isso. Depois eu mexo com calma. Tá um calor absurdo hoje aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Eu sou o Barruque. Faço vídeos de jogos para PC. Dou dicas de jogos para PC para a galera. E às vezes a pessoa não sabe o que jogar. Às vezes quase todo dia eu posto um vídeo de gameplay de jogos índices bem interessantes para PC. Jogo AAA. Faço lives também todos os dias. Fiquem ligados na aba comunidade do canal. Porque sempre que tem live eu posto lá notificando a galera. E achei muito legal o cooler. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Sua força. Fui. Valeu. Até mais.